Olá a todas e todos, eu sou Cláudia Maiorga, eu sou psicóloga aqui das Minas Gerais e com muita alegria eu aceitei o convite do Conselho Federal de Psicologia para conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a questão das mulheres, a saúde das mulheres nesse contexto da pandemia da Covid-19. Vamos começar, então, refletindo sobre essas questões relacionadas às mulheres, esse contexto tão complexo que a gente vive, que é a pandemia da Covid-19 e todos os seus efeitos e consequências nas diversas dimensões da vida social. Eu tenho dito muito isso nessa perspectiva, que a pandemia nos coloca um desafio de uma complexidade muito grande, sobretudo no país como o Brasil, que é um país marcado por tantas desigualdades sociais, desigualdades estruturais, e que coloca, mais uma vez, a população historicamente vulnerabilizada numa situação de emergência. violência. Então, nós podemos dizer, né, as populações das classes populares, as populações indígenas, negras, quilombolas, população LGBT, população encarcerada, população em situação de rua, sujeitos com deficiência, tantos grupos que, infelizmente, são marcados por essa história tão desigual que da sociedade brasileira, e as mulheres também fazem parte desse grupo. Sobretudo as mulheres negras, pobres, vivem, né, no momento atual dessa pandemia, situações muito graves e que a gente precisa compreender e também pensar em como colaborar para intervir e para garantir os direitos dessas populações. A gente tem visto que, por exemplo, um dado bastante alarmante é um dado que 22% do feminicídio aumentou 22% em 12 estados brasileiros. Isso, 22% é um número bastante expressivo, né, então mulheres sendo mortas, sendo assassinadas pelo fato de serem mulheres. O aumento também da violência doméstica, sobretudo nesse contexto onde a principal forma de enfrentar a pandemia é um dado aí comprovado cientificamente, é a questão do isolamento social. As mulheres têm que estar, todos nós, todas nós, temos que estar dentro do contexto das nossas casas, privado, com todas as variações e formatos, né, que o estar em casa significa numa sociedade como a nossa. Então, o aumento de denúncias em relação à violência doméstica aumentou bastante. Ela tem um aumento de 35% do número de denúncias comparada com o ano de 2019. E muitas outras questões que a gente poderia destacar aqui, as mulheres nas periferias, as mulheres negras, né, no contexto das favelas, ocupações, assentamentos, no contexto do campo, no contexto das comunidades indígenas, quilombolas, como eu disse, nos colocam, né, nos revelam mais uma vez um Brasil desigual, um Brasil marcado por lógicas patriarcais, racistas, heteronormativas e tantas outras dinâmicas de poder que marcam a vida social. Toda essa situação que se dá com tantas violações de direitos, ela atualiza, né, lógicas e dinâmicas, infelizmente, acirrando essas lógicas e dinâmicas que violentam as mulheres, que violam seus direitos e que, sobretudo, causa muito sofrimento. Essa perspectiva do sofrimento é algo que a gente não pode perder de vista, né, o sofrimento mental, o sofrimento físico, como nós identificamos aqui quando destacamos o aumento da violência doméstica e também do feminicídio no nosso país. Então, pensar, né, em medidas, pensar em como lidar com essa situação é algo urgente e que nós, psicólogos e psicólogas, podemos e devemos colaborar no enfrentamento dessa situação. As mulheres, elas estão, elas têm as suas vidas marcadas, as suas subjetividades, né, as suas formas de estar no mundo marcadas por uma série de lógicas de poder que organiza a nossa sociedade. Nos ajudam a entender que hoje, né, a dominação, as lógicas de desigualdade, as lógicas patriarcais, né, as lógicas machistas e sexistas, elas são o efeito de um sistema de poder que se organiza e que atua nas diversas frentes que organiza, como eu disse, a sociedade. Nas instituições, nos discursos, na mídia, né, nas práticas profissionais, no campo do direito, no campo da ciência, no campo das políticas públicas. E num país como o Brasil, esse exercício é algo muito importante, muito urgente, porque nós somos um país marcado por um histórico colonial, um histórico patrimonialista, um histórico que, onde a questão da terra, do acesso à terra, né, a questão dos indígenas, da população do campo, é muito central e é uma disputa muito intensa e que a gente, então, não pode compreender as perspectivas de gênero desconectadas dessas outras dimensões. E essas outras dimensões, eu gosto muito, quero muito marcar aqui nessa conversa aqui com vocês, que são dimensões que também se estruturam por meio de lógicas de poder, né, Então, o sistema colonial que instituiu aí toda uma classificação das populações da América Latina, na África, mas vamos falar especificamente aqui do Brasil, hierarquizando as experiências dos sujeitos a partir da categoria raça. Então, negros, brancos, indígenas, né, foram organizados, foram, as suas experiências foram hierarquizadas, inclusive para, com teorias muito sofisticadas, para justificar, né, uma inferioridade moral, né, para defender uma inferioridade moral dessas populações negras e indígenas, e para justificar, portanto, né, práticas políticas, normativas, normativas, códigos, né, que desqualificam e inferiorizam ainda mais essas populações. Tem um impacto muito profundo na vida das mulheres quando a gente pensa essa articulação, né, de gênero e raça, né, as mulheres, mulheres, mulheres negras e mulheres indígenas, né, mulheres quilombolas, elas vivenciam essa articulação, né, os efeitos dessa articulação desse sistema de poder de uma forma, né, muito violenta e bastante naturalizada aí no nosso país. Nós não podemos compreender a experiência das mulheres a partir de uma única lente de opressão. A gente precisa, e repito, uma sociedade como a sociedade brasileira, marcada por um histórico de desigualdades, a gente precisa compreender essas experiências de forma articulada. Esse não é um exercício muito simples, porque a história dessas categorias, né, gênero, classe, raça, sexualidade, geração, território, etc., elas foram histórias que caminharam um pouco de forma paralela, né, tanto na política quanto também na teoria, tanto nas orientações para profissionais quanto também nas práticas científicas. Então, mas o feminismo negro nos convida a transgredir essas caixinhas, que elas são caixinhas disciplinares, né, elas são caixinhas que, infelizmente, reduzem muito o nosso olhar sobre a realidade, e pensar, né, uma compreensão sobre essa experiência e também ações para enfrentar essas desigualdades de forma mais articular. Esses sistemas de poder, ainda que com históricos diferentes, ainda que, vamos dizer, com efeitos, produzindo efeitos específicos na vida das mulheres, na vida, na subjetividade, né, nas diversas dimensões da vida das mulheres, eles têm alguns pontos em comum. Talvez, ao identificar esses pontos em comum desses sistemas de poder, isso nos ajude a pensar como articular essas categorias, como articular essas dimensões. A nossa forma de olhar para a realidade, de olhar para a experiência das mulheres, de dialogar com a experiência das mulheres, de pensar formas de superação das desigualdades. É importante destacar que as mulheres nunca ficaram em silêncio em relação a todas essas práticas de violações e de violências. a dimensão da resistência, né, da organização, de interpelar essas lógicas, ela marca, né, toda a história das mulheres, quando a gente olha para a história das mulheres, da humanidade. Ela não é uma prática, não é uma experiência passiva, né, embora com muita violência vivida, ela não é uma experiência passiva. Então, é muito importante que a gente compreenda essa dimensão da violência, mas que também vem junto, né, com perspectivas de resistência, de crítica, né, de reinvenção, de interpelação, né, dessas lógicas tão... arraigadas, né, no nosso país. Então, são três aspectos que caracterizam esses sistemas de poder, né, que se articulam e que produzem, então, tem efeitos muito concretos na vida das mulheres. O primeiro aspecto é o aspecto da naturalização das desigualdades. Essa é uma característica comum de todos os sistemas de poder que eu mencionei aqui, que eu estou mencionando aqui na minha fala. Então, é uma dinâmica, né, muito sutil, muito recorrente, onde questões que são relacionadas à cultura, questões que são relacionadas à construção social da realidade, questões relacionadas a contextos específicos, esses sistemas de poder rapidamente transformam isso e por meio de dispositivos diversos, como se fosse algo natural. Então, a inferioridade das mulheres, a inferioridade das mulheres negras, a inferioridade das mulheres lésbicas, das mulheres travestis e transexuais, elas são compreendidas como naturais. Então, essa ideia de que o que é desigualdade é transformado como uma diferença. Então, é justificada numa perspectiva moral, intelectual, cognitiva, social. Então, são experiências que são transformadas e justificadas, justificadas, como eu disse, com muita sofisticação, né, em desigualdades naturalizadas. O segundo aspecto, que também é comum desses sistemas de poder atuantes sobre as mulheres, é a relação entre o público e o privado. E, basicamente, essa perspectiva, ela diz que aquilo que historicamente se dividiu entre o público e o privado, inclusive hierarquizando essas dimensões, valorizando mais aquilo que é da vida pública, que é essa separação histórica e também hierarquização histórica entre o que é público, o trabalho, a política, a vida, o bem comum, como valores importantes, e aquilo privado, que é quase sempre relacionado aí às mulheres, relacionado ao tema do cuidado, ao tema da reprodução, seria algo menor, então, não necessariamente deveria ser de interesse do campo dos direitos ou do campo do interesse público. E como que a gente vê os sistemas de poder operando? Eles atuam, esses sistemas atuam numa perspectiva de, cada vez mais, tentar privatizar, levar para o âmbito do privado dimensões que são, ou que deveriam ser, de interesse público. Então, como que isso opera na vida das mulheres? Então, as mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres na sua diversidade, como eu já coloquei aqui, muitas vezes vão, como efeito desses sistemas de poderes, seus dispositivos, interpretar violências vividas como sendo questões relacionadas à sua individualidade. Então, quantas vezes a gente, em diálogo com as mulheres diversas, a gente vai identificar que vivenciam suas experiências de violência com culpa, que vivenciam a culpa, como se, ah, eu sofro racismo, e isso é vivido como se fosse um problema individual. Eu vivo LGBTfobia e vivo isso como se fosse uma questão minha, individual, sem muitas vezes fazer a leitura de que essa dinâmica, ela se refere a um sistema muito mais amplo, é um campo articulado de instituições e de dispositivos que produzem essa situação de inferioridade e que tem como efeito essa experiência da culpa. Nós que somos psicólogas, psicólogos, nós atuamos com isso muito intensamente. O sofrimento e a saúde das mulheres é afetada intensamente por essa questão da culpa. Então, processos depressivos, processos de automutilação, processos até de autoextermínio, eles são produzidos em um elemento que devemos levar em consideração, é essa dimensão da culpa, que é produzida por esse lugar de inferiorização. Tem um terceiro elemento que também unifica esses sistemas de poder, que é a relação entre igualdade e diferença. E esse ponto é um ponto importante porque ele, inclusive, dialoga muito com essa proposta que o feminismo negro traz para a gente, que é de pensar as opressões de forma interseccionada, articulada. Então, é muito importante que, diante de políticas que tentam colocar todas as mulheres como idênticas, sem respeitar, sem invisibilizando a sua diversidade, é muito importante que a gente marque as diferenças e as desigualdades que existem, as diversas especificidades que marcam a vida das mulheres. As mulheres negras, as mulheres lésbicas, das mulheres chamadas mulheres prostitutas, das mulheres encarceradas, das mulheres de vilas e favelas. É muito importante que a gente identifique essa diversidade e marque as especificidades que esses sistemas de poder têm na vida de cada uma dessas mulheres. A vida, a saúde, a subjetividade. Mas é também importante que a gente não se esqueça de buscar fazer um movimento, de construir, de trabalhar na construção de políticas e de ações que coloquem também, que ajudem a construir uma ideia de igualdade que contemple essa diversidade. Então, esse é um desafio muito grande que nós temos quando a gente vai olhar para a realidade. E é claro que a gente precisa marcar as especificidades, mas a gente tem que fazer isso sempre projetando um horizonte de construção de igualdade, uma igualdade ampliada, uma ideia de igualdade, de equidade, onde caiba essa diversidade. Esse é um desafio teórico e político que nós temos. Acho que ele está colocado para nós. Perguntar como fazer diante dessa situação de tantas violações é muito importante e revela um compromisso, uma preocupação de cunho ético e político na nossa atuação como psicólogos e psicólogas. Eu gosto muito de destacar que pensar em formas de agir, o que podemos fazer, essa pergunta que eu disse de cunho ético e político que nos convoca para uma ação, para uma intervenção, para uma prática, o que é fundamental quando a gente vai falar da garantia dos direitos humanos, quando a gente vai pensar na prática profissional em psicologia, na prática da ciência em psicologia, ela não pode vir sem uma reflexão muito profunda e muito densa sobre as razões e como essas desigualdades e essas violações elas se produzem, se reproduzem e se atualizam nesse contexto da pandemia da Covid-19. Essa reflexão, ela orienta, ela pode orientar e qualificar as nossas práticas, orientar e qualificar a nossa ação nas instituições, nos diversos espaços onde psicólogos e psicólogas estão atuando no nosso país. Então, essa perguntar por que estamos nessa situação é um elemento importante para a gente pensar em formas de superar essa situação. Eu fiz uma opção de não conversar aqui com vocês os efeitos específicos para cada uma das mulheres que a pandemia tem tido. até porque eu avalio que é muito importante que a gente pense e construa a partir dessa proposta que eu compartilho aqui com vocês formas de lidar com a situação das mulheres na pandemia que estejam articuladas. É um desafio muito grande, não tenho dúvida que é um desafio imenso, mas é muito importante porque isso vai nos levar ou vai evitar que a gente fragmente o nosso olhar sobre a experiência das mulheres. A partir dessa perspectiva, algumas diretrizes são importantes para a gente atentar nas nossas práticas tanto profissionais quanto científicas no campo da psicologia. A gente precisa pensar que as mulheres na pandemia a partir de um marco muito importante, de alguns marcos importantes. Primeiro, o acesso das mulheres ao sistema único de saúde não é igualitário. Nós precisamos atentar para isso nas nossas práticas de verbo. E essa não igualdade se dá por esses marcadores que a gente já nomeou aqui. A gente precisa trabalhar no sentido de possibilitar que esse acesso seja igualitário. a invisibilidade é um problema sério. Uma das nossas tarefas, uma tarefa árdua, que nós já estamos dela, mas que precisa ser acentuada, é marcar, garantir essa visibilidade, contribuir para essa visibilidade das mulheres. e não numa perspectiva assistencialista nem paternalista de forma alguma. O ponto de partida dessa visibilidade ou dessa... da gente reconhecer a diversidade dessas mulheres, das mulheres, é justamente o... reconhecer essas vozes, as vozes e experiências. A gente não pode construir aquela... aquela... máxima, de nada sobre nós, sem nós, sem a nossa participação. Ela é fundamental nesse momento. Um segundo aspecto é... refere-se à importância do acesso à informação. Também, o acesso à informação entre as mulheres, ela tem sido... ela tem sido de forma desigual. Nós precisamos pensar nas nossas... Todas as nossas práticas, a gente tem que colocar como elemento prioritário essa questão da informação. Essa dimensão da informação, o direito à informação, que é um direito que está aí dentro do campo do apoio dos direitos humanos, que colabora para a efetivação dos direitos humanos, ela possibilita... Ela, primeiro, reconhece que essas informações, a informação sobre a COVID, sobre a pandemia, sobre as outras violências, as outras tantas violências que estão acontecendo nesse contexto, ela admite que ela atua através da vida das mulheres de forma bastante violenta, e precisamos, então, pensar estratégias para lidar com isso e considerando essa diversidade. Então, como a gente vai pensar o acesso à informação das mulheres indígenas que estão lá nas comunidades, mulheres quilombolas, as mulheres no contexto de periferia, que de forma muito importante também têm se organizado e construído práticas e saberes para lidar com essas adversidades. O diálogo com os movimentos de mulheres, com os movimentos comunitários, também é algo que deve ser incorporado nas nossas práticas. É muito importante que a gente tenha como um princípio que oriente a nossa prática o diálogo continuado com as mulheres. Nós não vamos superar essa situação tão complexa sem a gente se não for de uma forma numa grande ação coletiva, numa grande ação em rede. Nesse contexto também da pandemia, a urgência das medidas econômicas, das medidas de assistência, das medidas sociais que devem ser direcionadas às mulheres em situação de maior vulnerabilidade é muito grande e também o acesso a tudo isso não se dá de uma forma igualitária. Então, qualquer ação que a gente vai fazer, que a gente vai implementar, nós temos que perguntar, e as mulheres indígenas? E as mulheres encarceradas? E as mulheres das periferias? E as mulheres negras? A gente pensar em soluções muito estándar, muito gerais, elas muitas vezes não vão alcançar a diversidade das mulheres como nós pontuamos aqui durante toda a nossa conversa. A política do cuidado, o cuidado foi tantas vezes compreendido como algo menor, como algo a ser menosprezado, como algo aí das, isso que é das mulheres, que cabe às mulheres, que é do âmbito da vida privada. hoje a gente vive uma situação onde o cuidado é mais do que nunca uma posição ético-política para lidar com essa pandemia. O cuidado, o autocuidado, são práticas que as mulheres desenvolveram ao longo dos anos. Eu até diria que desde sempre coube às mulheres a prática do cuidado, a educação dos filhos, a educação, o cuidado da família. Então, é importante reconhecer que as mulheres ao longo dos séculos desenvolveram uma capacidade para o cuidado muito importante e deve ser considerada agora. Então, tem um acúmulo que nós mulheres temos ao longo da humanidade que é momento de compartilhar. Não é à toa que a gente vê aí no campo da psicologia que é uma categoria que tem sua grande maioria de mulheres atuantes, muitas vezes uma prática desvalorizada e eu penso que nós estamos nesse momento aí do cuidado. Não o cuidado numa perspectiva assistencialista ou paternalista, mas o cuidado que nos convoca a um encontro com o outro, com as outras, numa perspectiva de igualdade, numa perspectiva de solidariedade, de sororidade, numa perspectiva que nos conecte mais do que nos separe. Eu quero agradecer por essa oportunidade de compartilhar aqui algumas reflexões. A nossa proposta aqui foi, como eu disse, antes de pensar o como fazer, de entender por que que essas violências e a situação de tantas violações na vida das mulheres se estabelece dessa maneira. Então, espero ter contribuído e desejo que a gente possa ter aí outros diálogos e outras oportunidades. que a gente possa Tchau.